Com a alegorizada Hayara, que beleza, trazendo pra vocês a primeira parte do guia, muito solicitado por vocês, que é Night in Blade, essa sim é a primeira parte, pois eu irei discutir a distribuição dos pontos na árvore de habilidades e perks, na segunda parte, pois eu tenho que trazer bastante coisa e até mesmo moldar melhor uma personagem pra tal, pois essa é a build que é mais semelhante a que eu mesmo utilizo, porém, é claro, isso é uma vez que eu adquiri toda a experiência que eu tive já com o jogo até então. Na época que eu montei personagem e vim upando ele até agora, eu não conhecia tudo o que eu sei hoje do jogo, tanto que eu trago pra vocês isso. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vai se discutir a raça, a classe e as habilidades que vocês vão mais utilizar e quando e como utilizar. Pra fazer isso, a gente vai escolher o Dark Elf, certo? Ele é o melhor e pelo seguinte fator, não é porque eu uso ele, mas tem um motivo pra isso. É que ele vem com mais 10 de Destruction, mais 5 de Ultimate, mais 5 de Alteration, mais 5 de Illusion, mais 5 de Light Armor, mais 5 de Sneak. Isso é o perfeito, isso é o ideal, é isso que nós utilizamos. Além disso, ele começa com 3 feitiços, que é o Flames, o Sparkles e o Healing, extremamente essenciais pra sobrevivência e que vão ser muito utilizados também ao longo do caminho. E além disso, a habilidade única dele, que é o Ancestor Wrath, de longe a mais útil, a habilidade única do jogo que é, uma vez ao dia, por 60 segundos, o seu corpo todo entra em ignição, ignição mesmo, tá? Pegando fogo, inflamando, de uma maneira que queima todos os oparentes ao seu redor. Isso tem que ter cuidado, pois se tu fizer dentro de uma cidade, vai sair queimando a NPC, guarda e a porra toda vai dar merda. Mas é bom, no momento, vão ser necessários, que se tiver cercado, que esteja sem mana, é um último recurso bem útil. Ele não combina tanto com a classe em si, porém vocês podem notar que ela é bem híbrida, tanto com relação ao teu controle da magia, como pra poder bater físico, não só também utilizando da magia e do arco. Além disso, a resistência a fogo, que é essencial, tanto pra que tu queira manter a linha, no caso do próprio, né, Nightblade, como mais tarde ainda aprimorar ele sendo um vampiro, pois essa também é a melhor raça pra tal, devido a resistência de fogo, uma vez que eles tem fraqueza a fogo. Uma vez dito isso, fica claro o porquê da escolha do Dark Elf, tá ok? Além disso, eu já deixei ele com essa mão aí, que parece a da Dark Brother hoje na cabeça, e vocês vão entender o porquê, pois é claro, se vamos nos tornar um assassino, que é isso que é um Nightblade, gente. Um assassino que utiliza de magia. Nós vamos basicamente estar distribuindo os pontos de acordo, mais ou menos, aquilo que a gente fez no assassino, só que dessa vez dando uma atenção muito maior à magia, pois, como eu falei, a gente vai utilizar de ilusão, alteração e destruição, tá ok? Mas antes de eu me aprofundar em detalhes técnicos, eu vou dizer o seguinte pra vocês. Como notaram, eu falei a respeito da Dark Brother hoje. Se você não sabe o que é, é a guilde dos assassinos, dentro do jogo é essencial que você faça parte dela, até mesmo porque você será um assassino. Vai chegar um ponto da campanha que você será enviado aqui, a Dawnstar Sanctuary. Aqui você deve eliminar ou não um membro, ou ex-membro da guilde, eu não vou dar spoilers pra quem não fez. A questão é que, neste lugar, nessa parte da campanha, você vai encontrar isto aqui. Tem um armarinho aqui dentro, onde vai ter um uniforme da guilde, diferenciado, tá? Uma vez que tu entra, faz parte dela, tu ganha um uniforme, cheio de atributos excelentes pra assassino, essenciais. Vai ter o Double Damage pra Backstab. Mas aqui, vocês podem notar que essa não tem atributos. Por que que é melhor? Porque, notem, somente a luva tem o atributo necessário que nós precisamos, que é o Double Damage. Aquela outra, como ela é única e ela tem aquele nome, ela não pode ser encantada. Então, peguem esta, utilizem de uma pote semelhante a esta aqui, ok? Essa, como vocês podem ver, tá roubada ali. Vocês vão craftar uma utilizando de um set pra potes. Façam a melhor que puder. E, então, encantem ela com atributos que melhor quiserem. Eu vou lhe indicar o quê? Archery e One Handed. Assim como também pode usar Fortify, Destruction, Illusion. Mas é dentro desses encantamentos que vocês devem manter todos os atributos do seu set. E por isso que eu digo isso aqui agora. Vocês sempre me perguntaram, como é que tu consegue este dano absurdo no teu arco? Agora vocês sabem, é utilizando o set dessa forma. E o que vai acontecer? Notem que a luva, ela fica só com um atributo. Mas altera o dano do arco mesmo assim. Ela tá com os outros dois atributos dentro dela. Mas ela modifica o dano do arco mesmo assim, porque eu coloquei ali o Modify Archery. Então, o que acontece? Por que o meu arco dá tanto dano? Porque o meu set todo tem mais 40, 45% de dano a mais com o arco. É por isso que os meus arcos tem 300, 400 de dano. Então, como é que a gente vai fazer? Enchanting focando sempre. Itens focando sempre. Fortify Archery. E no caso do Nightblade, vocês vão pegar Fortify Illusion ou Destruction. Ou regeneração de magia pra uma delas em específico ou pra todas. Como for. A questão é, tenham isso em mente na hora de encantar o seu set. E vai facilitar muito a gameplay de vocês ao longo de todo o jogo. E assim vocês já sabem como montar a build de itens. Para o seu personagem. Agora a questão é, e aqui eu falei aspas da dos técnicos, mas não são precisamente. É aquelas magias que vocês mais irão utilizar e como devem, então, jogar utilizando dessa classe. Então, eu vou dar pra vocês alguns exemplos de como isso ocorre. Encontra um inimigo, ele te detectou. Toca calma. Pacifica ele. Ele vai ficar mansinho, mansinho. Tu vai poder se aproximar. Vai poder matar ele. Não vai dar em nada. Ele não vai se incomodar contigo. Ele tá pacificado. Essa é uma magia extremamente útil. Pode eliminar ele, então, da maneira que tu preferir. Seja com magia ou com adaga. Isso é ótimo. Além disso, também tu vai utilizar bastante o Paralyze. Que é um recurso quase que útil, mas muito bom. Último, útil, útil, né? Mas muito bom. Pois vai paralisar totalmente teu inimigo, deixando ele à mercê de ti. E o Sneak, que vai ser extremamente essencial que tu up. Pra que tu tenha os danos críticos, seja com o arco, seja com as adagas. Outro recurso que vai ser excepcional e que tu tenha sempre em mão, vai ser a Invisibilidade. Pois, além de fortificar o teu Sneak, vai permitir que tu se infiltre em qualquer lugar ou no meio de uma massa de inimigos. E cause o que bem quiser, da maneira que bem entender. Isso pode ser utilizado, é claro, tanto pra tomar inimigos individualmente como em conjunto. Como vocês podem ver, eu utilizo bastante o Paralyze. E logo em seguida, tu pode finalizar, como eu falei, da maneira que tu entender. E mais um exemplo, por exemplo, da Invisibilidade, é que mesmo que uma vez que tenha sido detectado, se tu passar a utilizar a Invisibilidade depois disso, ficando fora de alcance por um pequeno instante, tu pode dar a volta no teu oponente, seja pela frente, seja por trás. Degolar, decapitar, fazer o que bem entender com ele. E não só com ele, mas com quem tu quiser. Porque você é um Nightblade, você altera a realidade. O Nightblade utiliza de ilusões, como nesse caso aqui, onde simplesmente for fun, eu botei os caras pra acabar com aquele padre chato, que vocês bem sabem e conhecem do jogo. E vejam, eles tão lá, se degladiando, se debatendo. Eu tô bem na minha, tô bem quieto. Peguei um pouco de bounty por causa disso, porque eu não tenho um perk que é essencial, que eu vou mostrar pra vocês. Já falei, inclusive, a respeito de uma outra build, que é pra silenciar todos os ataques, né? Aqui vejam, pronto, dei uma flechada. Acabei com a minha bounty. Pronto, simples assim. Então, Sneak, Illusion, Alteration, pra poder pegar Invisible, Muffle, enfim. E set todo com o foco em Archery e danos de One-Handed, além de regeneração e danos de magia. Isto consiste, é isto que faz um Nightblade ser um Nightblade. Agora que vocês já tem o caminho do por onde ir, podem aguardar a segunda parte do guia, onde eu vou explicar perk por perk, do que você deve escolher, optar e como distribuir o seu ponto para alcançar, eu digamos assim, um patamar alto, não digo perfeição, mas um patamar alto para a jogabilidade com esta classe. Tá ok? Fiquem atentos a estes e outros guias no canal, se inscrevendo, se ainda não é inscrito, e não esqueça de avaliar o vídeo e comentar logo abaixo, dando sua sugestão, crítica, opinião, além de também de me deixar um recado, se assim o quiser. O meu nome é Hayar, eu agradeço você por ter assistido, e como sempre, desejo a todos um bom jogo.